Boas! Estou aqui de volta ao arco, sempre a gravar um videozinho, eu agora vou, já estou um bocado evoluído, já tenho gigas, já tenho hexes, já fiz alguns bosses, como estou um bocado evoluído, vou mostrar como eu faço mutações, claro pode haver uma maneira mais eficiente, mas, este é assim que me tenho feito, e tenho resultado, por isso, é assim, desta maneira que tenho feito, eu aqui há muito tempo atrás, quando comecei essas mutações, vi um video, mais ou menos, ele explicou mais ou menos como é que era, e eu, fui vendo, e fui fazendo, e os resultados que tive foram bons, por isso continuei fazendo do mesmo jeito, claro que há, há sempre muitos caminhos, para ir ter ao mesmo resultado, assim que eu faço, espero que gostem, qualquer dúvida, deixem nos comentários, que eu, irei, esclarecer, então, o principio básico, é domar, só, não tenho nenhuma que usar, para domar, só tenho que usar, no mínimo, se tem que usar, é isto, que é feito, está ali, narcótico, e, uma flecha, narcótico, a pessoa faz, ali, aqui, tem sempre a dizer, onde é que é feito, a pessoa mais benzina, que faz aquele item, tem sempre a dizer, é de mortar, a pessoa faz aqui, mortar, e está aqui a mortar, esta é a vanila, é como outras, por isso, esta é a 2SS, mas, está aqui, como é que se faz, a pessoa tem um item, sabe onde é que se faz, a pessoa vem aqui, ao engrama, e diz, quando não me diz nada, quer dizer, que é feito na mão, podem ver, estas células feitas na mão, esta também é feita na mão, esta também é feita na mão, e assim, vai, quando não me diz nada, quer dizer, que é feito na mão, quando foi feito em uma mesa especial, esta aqui, já é feita na smithy, que é, é onde nós fazemos os itens mais avançados, no tal, e assim, na smithy, e aqui, eu tomei, estes 3, estes aqui, não são filhotes, são tomados, como é que começou a ver, só vem aqui, são ancestors, e está aqui, está a dizer, wild ancestors, não tem, nada em bem, nada em pai, é, isto foi domado, assim que se vê, se o dinheiro é domado, ou, é filhote, não podem ver aqui, isto aqui, já tem, podem ver, isto aqui, já é devorido, 0,20, 0,20, quer dizer que foi filhote, e este aqui, foi domado, tudo começa com o casal, e depois do casal, depois nós podemos, a tomar a imagem, entretanto, mas, pelo menos, tudo começa do casal, a fazer o brido, o meu foco, é, chegar às mutações, mas, há onde já vou fazer a base, que é, o brido, que é casalar, aqui tem, este aqui, e aqui, foram domados, quando um sou automóndino, se o level maxima fosse, 150, aqui, o level maxima é, é 270, mas, quando um sou automóndino, a 100%, ele, vai ganhar, uma, um bónus, de level, e de status, e, se for 150, o level maxima, vai para 224, o level maxima, o level maxima é, ele, vai ganhar, um bónus, de status, e depois, do mato, fica com, com um status, maior, o status, é ali, tem, guardiolva de stamina, que é, o que usamos para bater, e, assim, o oxigênio, tem, depois ali, o peso, o simulo do punho, é o ataque, e, o que nos interessa no dino, para combate, é o punho que é o ataque e a vida isto é que interessa num dino para andar a fight este aqui também é bom para farmar mas eu vou focar agora em criar um dino bom para a fight então nós podemos ver aqui que este aqui foi domado e ficou com 67 mil que é o punho e 52 de vida este aqui é domado ficou com 41 e 60 de vida como podem ver este aqui tem o melhor mili e este aqui tenho até vou pôr um ao lado do outro melhor para não estar sempre a este aqui tem 60 de vida e este aqui tem 67 o que é que uma pessoa faz agora? uma pessoa mete-se a acasalar até conseguir um que tenha 60 de vida e 67 mili uma pessoa combina o estado melhor do pai com a mãe é isto o principio básico do brido é fazer isto então a pessoa chega aqui e faz a casala este com este isto vai acasalar e depois sai um ovo e um só tem que chocar o ovo e cuidar do bebê mas o principio básico do brido até chegar às mutações mas antes de chegar às mutações é este é combinar o melhor estado deste com este e a pessoa só faz isto brida a casala os dois saia o ovo este aqui saia o 60 este aqui já é filhote como podem ver o ovo está ali mas mas bem este é filhote não veio perfeito não veio como eu quero veio com a vida mas não veio com o mili eu tenho aqui acho que tenho aqui um que tem 67 eu não consegui como podem ver isto aqui são filhotes eu não consegui nenhum que veio com 60 e 67 por isso é continuar a fazer até o acasalar estes todos para ver se depois vem algum com os dois tratos eu nem ia acasalar e é só explicar sem acasalar mas vou acasalar para ver se vou ver o filhote já que eu tenho aqui as fêmeas vou acasalar todas mas aqui o objectivo é conseguir aqueles dois tratos é conseguir este 67 e este 60 num dino só pelo menos num dino ou em dois dinos se eu só conseguir aquele status os dois status em dois dinos o macho e uma fêmea é que é o ideal já conseguir um dino com os dois status hoje é só o ideal vou colocar aqui nos jovens e vou chocá-los depois depois como podem ver ela casalou e tem 6 horas para ter casalado isso aí depende do servidor para servidor no oficial eu não sei muito bem quanto é que é mas eu se apanho se calhar um dia não sei muito bem quanto é que é no oficial já não me lembro eu joguei pelo tempo no oficial mas ele sim está mais ou menos perto do macho e depois num casal eu tenho a base a base do meu brido é esta tudo começa com os dinos que nós adobamos que são estes dois foram adobados e o resto é filhotes e o objectivo disto é tentar encontrar um filhote perfeito que tenha os dois status maiores a 60 e a 57 esse é o objectivo do brido depois depois nós podemos criar peso o que tem maior peso vamos usar para farm mas eu vou focar em que saia o mili e a vida mais alta de um bebé pelo menos então se eu chegar aqui então se eu chegar aqui já tinha eu já pôs aqui a a chocar estas ovos esta aqui não é do rex mas vou fazer com esterozinhos para explicar esperarmos um bocadinho e estou aqui estes bebês eu vou já guardar estes vou ficar só com os pais vou ficar acho que minha pequena mãe este aqui não fez este aqui não acasalou este estava longe não apanhou não acasalou se não tiver tempo quer dizer que ele não acasalou se tiver tempo dentro da pokebola como é que começou a saber se é filhote ou é domado não tenho esta barra aqui de imprinto aquela barra de aranja que diz opa 100% este aqui não tem quer dizer que ele foi domado na pokebola a vanilla também dá para ver isso se não tiver a barra a dizer imprinto 100% ou 50% ou 0% mas diz lá uma percentagem se não tiver esta barra quer dizer que ele foi domado podem ver e tudo começa de domar esta aqui é mais acho que esta aqui aqui não tenho esta barra quer dizer que é imprinto até chegar ao imprinto até chegar ao imprinto primeiro temos que acasalar vou esperar aqui um bocado e aqui claro que tem módulos de novo oficial se não tiver módulos vai durar mais tempo isto esta pronto para chocar mas o processo é o mesmo as modos do processo são os mesmos agora a rapidez com que chegamos lá é diferente a velocidade quando chegamos ao objetivo é que é diferente mas o processo básico é sempre o mesmo isto aqui este tubo aqui não é fertilizado como fazem este tubo aqui não é fertilizado como fazem este tubo não diz fertilizado é um tubo normal isto tubo é usado para kibbols aqui está esta maquina aqui é oficial é do mapa genesis 2 como podem ver isto aqui é oficial é do mapa genesis 2 pode ser feita no fabricator e este aqui é do ss este é do ss mas ele faz exatamente a mesma coisa os jogos estão prontos para chocar só vem aqui seleciona aqui seleciona a maquina está a apanhar a maquina está a apanhar os revés mas eu vou tirar eu vou tirar para ela não apanhar os revés vou tirar para ela não apanhar os revés para vocês verem não haver nenhum revés começando a chegar aqui puff e neste revés os outros estão lá dentro da maquina só que eu parei para verem como podem ver este revés não saiu com sessenta e cinquenta e dois quer dizer se eu com sessenta e cinquenta e dois não saiu com o nós queremos nós podemos seguir não saiu com o sessenta e sete de mili não saiu com sessenta e sete mili não saiu com a vida mas não saiu com mili isto aqui já não serviria para para continuar o processo mas não saiu com sessenta e sete mili não saiu com sessenta e sete mili aqui vocês podem ver esta pokemola aquilo perdeu 11 pontos e um ponto ali quer dizer que não veio com status máximos mas este aqui perdeu 11 pontos e um mili conseguimos um boa 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 o 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 podem ver ele veio perfeito aqui sem o modo do spyglass começou a chegar aqui e abre e vê veio com 11.031 e 500G19 vem aqui 500G19 11.000 que foi o lust 11.000 que é daqui estes dinos aqui foram domados e eu não fiz nenhum tipo de level up neles é importante não só quando tomar o dino se não tiver este modo o spyglass que isto aqui não faz diferença se não só faz ou não mas se não só não tiver o modo spyglass é importante não fazer level up aos dino para não só ter a base do estado que veio o filhote vai ter para comparar o filhote com os pais não podemos fazer level up nos pais temos que este vez nasceu o estado base que o dino vem é no filhote que se vê ou sem ocupar os pais para comparar porque senão não se vai perder a noção de que estado é que veio o primeiro passo é meu mesmo é não ocupar um só doma dois dinos que vai usar para brido para fazer um filhote melhor vai usar para fight e então não faz level up então se chegar aqui 11.000 vem aqui e compara aqui aqui tem a vida e aqui tem um milim como podem ver é igual isto aqui é igual a este este um tinha um milim maior e outro tinha a vida maior e está aqui este perfeito que combina o milim e a vida combina os dois este é perfeito o que é que a pessoa faz a partir daqui tenta criar um macho aqui dá para mudar o sexo por isso o ideal era este ser macho porque já o macho passa o status para as fêmeas o macho passa o status para as 5 fêmeas claro que pode vir ou não pode vir mas a fêmea só casala uma vez e temos que esperar que ela fique de novo para poder casalar outra vez o macho não mas como não tem tempo não está aqui eu usei para casalar o macho e pronto para casalar outra vez o ideal é que este aqui fosse macho mas como este aqui não é macho vamos ter que fazer tudo no de novo com estes fios que nós temos quando voltarmos a poder acasalar vamos ter que fazer tudo de novo e tentar tirar um novo que viesse com este status eu vou ligar o spyglass nós tinhamos que fazer tudo de novo e tentar tirar um é bem mais que tivesse os 60 e os 67 o aberto até costumo fazer ponho aqui e ponho 60 em copia e venho 67 mili que são os melhores status de mili em vida que os pais tinham estes são os pais estes são os domados como podem ver são os domados ele começou com estes dois estes dois serão sempre a referencia estes dois serão sempre a referencia e aqui está o nosso filhote podem ver agora este filhote cresce isto vai demorácula mas este filhote cresce e nós usamos este filhote e fazendo depois um macho usamos este filhote e este macho que tem um 67 60 para fazer outro filhote e a partir dai fazemos uma camada de fêmeas com estes dados agora esquecemos estes e vamos concentrar neste vamos tentar conseguir um outro podemos usar este se queremos mas vamos supor que tinhamos aqui um macho com o mesmo status que este 67 e 60 nós a partir daqui fazemos fêmeas de 67 60 e 67 e 60 o ideal é fazer para aí umas 10 fêmeas é fazer para aí umas 10 fêmeas de 67 a 60 e um macho o ideal é só podem fazer 20 fêmeas e um macho mas o importante é que todos os dias os filhotes que forem nascer eu tenho depois 67 e 60 já assim eu nasci o primeiro tenho 67 e 60 é só o ideal e a partir dai é que começamos a fazer as mutações se houver muita diferença de status tipo este aqui se nós termos como aqui há muita diferença há uns que tem mais 1000 e há uns que tem mais vida se houver muita diferença depois muita soma dura mais tempo se nós só partimos dos dinos que têm já status altos o maior status em Bidi e o maior status em Mili vai aumentar a probabilidade de fazer mutação eu aumento assim o seu A em 10 ovos tira uma mutação há vezes fazem 30 ovos 40 ovos e não tira mutação nenhuma se nós só partimos de uma base que tenha os filhotes com os mesmos status acreditem que aumenta a probabilidade de ver a mutação claro que aqui nós temos modos e usamos uma máquina que depois vou usar também para verem como é que funciona mas este é o princípio básico da mutação a partir daqui a pessoa faz mais filhotes que tenham este status estes status 67 60 fazem para aí 10 fêmeas ou 15 os que quiserem claro que isto tudo demora mas agora tenho o Génesis 2 e no Génesis 2 não há um intervalo este intervalo de meeting de 13 horas lá no Génesis 2 não tenho este intervalo há uma missão que depois posso mostrar há uma missão que tem lá a pessoa faz essa missão e dá um buff em que os dinos estão sempre prontos para a cantalar então é o melhor mapa para começar fazer brites é no Génesis 2 mas o princípio é mesmo este é fazer filhotes que tenham o status máximo em melee em vida partindo dos pais nós tomamos estes dinos e não fazemos level up em nada ok fazemos level up e depois nasce filhotes nasce filhotes e comparamos os status a mutação é quando acontecer uma mutação este status aqui vai ser diferente dos pais ok este aqui que tem a base é sempre este aqui não pode apanar ok este aqui está se vier um dinos 400 ele não importa o que importa é que tenha sempre o status maior que o valor seja maior do status maior que tem percebem este aqui é o status maior em melee que é 519 e o filhote veio com 519 agora se vocês fizerem todos os filhotes com 519 mili e um dos filhotes vieram com 600 611 612 isso varia a porcentagem mas se ele vier com 612 provavelmente tem uma mutação que é aqui aqui que se fez mutações 0 de 20 0 de 20 normalmente vai aparecer 1 de 20 ou 1 de 20 depois quer dizer que ele puxou a mutação à mãe e puxou a mutação ao pai por isto é que é importante o Moçoa não fazer level up para ver a quem é que ele puxou a mutação porque se ele puxasse a mutação aqui à mãe ele ia vir a 600 de valor o valor tinha que ser 600 porque já que ela partiu de um status de 519 então não adianta andar a fazer level up porque depois Moçoa não não sabe de onde é que partiu o status de onde é que vinha o status assim se vamos usar para abrir para fazer mutação não fazemos level up claro que Moçoa tem o Spyglass e com o Spyglass aquela porcentagem aquela porcentagem de 519 passa a ter um valor de 67 o valor corresponde àquela porcentagem o 40 corresponde àquela porcentagem e o 39 corresponde ao peso aquela porcentagem de peso como podem ver aqui corresponde a esta porcentagem 6199 e 49 é assim o Spyglass é bom porque ele é mais fácil de um só controlar o status já que ele atribui não uma porcentagem mas um valor é isto que quer dizer o é isto que quer dizer o 67 por isto é que este modo é muito bom para auxiliar nos bridos os admins podem ter estes valores em modo admin tem essa configuração para eles verem então se é admin mesmo que seja na ps4 ou no modus ou no oficial o admin pode aceder a estes valores lá a um comando de admin que faz isso e há admins que usam porque facilita demais no training mode agora vou aqui vou mostrar este está upado como é que eu sei que ele está upado que eu fiz level a pneu ele tem 56 que é o dano a bid a base que veio e o 35 quer dizer que eu fiz level a pneu 35 níveis em bid e o 48 vai atrás do 22 quer dizer que eu fiz level a pneu 22 vezes no mili isto aqui está a 0 este aqui está a 0 porque eu penso uma vez em bid a sem querer como é que não comecei a fazer level up ou depois não tira uma print lá no doma e mesmo que se engano a fazer level up sem querer às vezes acontece uma pessoa já marca no papel e já sabe o estado que veio é importante uma pessoa ver o estado que veio depois do mapa o estado que fica assim no mapa este aqui eu não fiz level up nenhum está tudo 0 está tudo 49 de 0 53 de 0 o 0 quer dizer que quantas vezes eu fiz level up isto aqui fiz 22 vezes em mili e fiz 35 em bid isto quer dizer o 0 se eu chegar aqui e aumentar 1 em peso não devia dar a fazer isto mas vou mostrar se eu chegar aqui e aumentar 2 pontos em peso ali vai aparecer que eu aumentei 2 vezes em peso é assim que funciona este modo ele é muito bom para controlar os brides e não é melhor porque mesmo se eu faço a level up o dado no base está sempre lá aquilo 48 é o mili e a base aquilo veio o filhote quando nasceu veio com 48 mas é assim que funciona a parte dos brides a parte da mutação eu depois explico no próximo vídeo mas o principio básico como eu disse é mesmo passar os melhores status para um bebé como bem que seja macho ou fêmea porque se eu tivesse aqui o macho com os mesmos status com estes dois status bons os filhotes a partir daí iam sair todos com esse status se eles saíssem com um status maior a partir daí se eles saíssem com um status tipo com 62 de vida e 69 de mili quer dizer que ele sofreu uma mutação em mili ou em vida e isso é o que nós queremos com um mutator ali sobe 4 pontos mas banila sobe sempre de 2 em 2 ou seja ele ia ficar 60 se ele viesse com mutação em vida ia ficar 62 como eu referi e se ele sofresse mutação em mili ia ficar 69 que sobe sempre 2 pontos eu depois disso aí eu mostro a partir daqui eu mostro como é que se faz mutações mas é este é o principio básico é sempre não é um bocado mais que pedir que é sempre as pessoas do Mario em 2 latinos veem qual é o melhor status se tiverem o Lossom Spyglass veem assim olham e veem o valor que está lá veem que o melhor status aqui é 60 e ele escolhe aquele 1 só está ali 1 porque eu envolvi sem querer em vida mas o importante é o 60 e aqui é o 67 o filhote está aqui eu cruzei estes dois como viram e está aqui o cruzei o dado ele devia ser macho porque o macho passa para as fêmeas a fêmea cruza uma vez e esperámos 8 horas para cruzar outra vez por isso ele convinha ser macho eu posso depois mudar o sexo para ele para macho e para verem mas mesmo assim ele vai demorar a crescer isso para crescer o dia depende do servidor claro que o oficial deve demorar muitas horas ou um dia para crescer ou não sei quanto é que é mas isso depende do servidor quanto demora a crescer mas aqui está a introdução do brido é assim que funciona o brido e porque começou a fazer o brido para tirar o dino com os dois status para fazer o dino melhorado neste caso para combate eu podia focar em tirar o dino em peso também este aqui este aqui não veio com o peso com o melhor peso mas como este é o dino focado para mili veio com mili alto em cabida alta isso é que me interessa e também podia focar em tirar a estamina depois posso fazer uma este aqui tem 54 de estamina que é a melhor estamina este aqui não veio com uma estamina tão boa que é a melhor estamina este que tem mas depois fazia o que acasalava e focava em tirar o peso ou mili e depois juntava tudo depois passava esse que tinha mili para aqui tentava pôr os três status todos os status melhores dos dinos de um só mas eu vou focar só em mili e vida porque eu quero para fight eu quero um dino bom para bosses para fight é para isso que eu quero o dino há dinos que começou a ter uma boa estamina mas depois de ele virar bebe quer dizer depois de ele virar adulto ele vai ganhar um buff quando este buff estiver a 100% e isso depois vou explicar como funciona mas aqui a primeira introdução é o abrigo como conseguir um bebe melhorado digamos assim em termos de status depois a mutação é outra coisa este bebe vai ser melhor que estes dois pais porque tenho os dois num só então ele vai ter muita vida que é a vida máxima de cada um e um mili máximo de cada um e se estivesse vai ser muito bom mesmo quando ele crescer vai mudar pronto para andar e a fight este aqui foi a introdução do brito qualquer coisa podem perguntar deixem nos comentários o que não tenham percebido eu explico melhor o meu rato tá ok ia fazer peço desculpa para fazer estas coisas em camera até ao próximo episodio aqui eu vou começar as mutações explicar como é que funcionam as mutações até ao próximo episódio que resulta e e se que a e